Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal, começando mais um vlog por aqui O vlog de hoje é super especial Hoje estou indo para Londrina Eu nunca fui para Curitiba, gente, a primeira vez Curitiba não, Paraná Fui de tudo, nunca fui para Curitiba também Nunca fui para o Paraná, nunca fui para o Curitiba, nunca fui para Londrina E hoje vai ser a primeira vez E eu estou indo para lá por um motivo muito especial Eu estou indo ao convite da Academia de Dança Jaqueline Dias E esse fim de semana eu vou dar um workshop lá Eu falei para vocês já tudo, avisei nas minhas redes sociais O workshop que vai estar rolando, que é presencial lá na Academia de Dança Jaqueline Dias E além do... vão ser duas aulas que eu vou dar no domingo, né, hoje é sexta-feira Amanhã, que é sábado, tem a apresentação das gurias Que vai ser o quebra-nozes das gurias da escola, né E as meninas vão estar se formando, algumas meninas Então vai ter a cerimônia de formatura delas, vai ter o espetáculo E na formatura eu vou entregar os certificados, olha só que honra Gente, muito chique esse convite E agora é sexta da manhã Eu vou sair de casa umas 11 horas Porque eu vou para o aeroporto, daí eu vou almoçar no aeroporto, daí eu vou viajar Eu ainda não arrumei minha mala, eu ainda não Não tinha feito um monte de coisa que eu já fiz hoje da manhã Gente, eu acordei Eu botei para despertar o meu celular às 8 da manhã Eu pensei, ah, não preciso acordar tão cedo assim Mas eu acordei de ansiedade, eu acordei às 7 Porque eu tenho muita coisa para fazer antes de viajar E já consegui fazer algumas delas, que eram mais no computador Agora eu tenho ainda que arrumar minha mala E eu tenho que passar lá na casa do Fábio Que lá fica o nosso estoque de camisetas Porque algumas meninas encomendaram algumas camisetas comigo Aí eu vou separar os pedidos E daí eu vou para o aeroporto Acho que é isso Então... Chega de enrolação, né? Já deixa o like no vídeo Se vocês gostam de acompanhar esse tipo de vlog aqui no canal Se inscreve por aqui também E me segue no meu Instagram, que é o BoloCorte Que lá eu sempre compartilho com vocês tudo o que está acontecendo, né? Mas ao vivo mesmo, pelos stories, enfim Então, bora lá que eu preciso arrumar uma mala E eu vou levar só uma mala de mão e uma mochila E eu ainda tenho que levar os pedidos Então assim, ó Eu tenho que ser muito sucinta Muito sucinta Nessa arrumação Mas bora lá Gente, me perdoem o sumiço Agora é tipo 10h30 da manhã, deixa eu ver Nossa, 10h30 em ponto Eu estava fazendo a mala Só que eu estou fazendo muito rápido Porque eu estou fazendo outras coisas ao mesmo tempo Eu passei na casa do Fábio Que é onde fica o nosso estoque Peguei algumas camisetas, eco-bags Já está na mala aqui A mala de mão já está pronta Eu estou terminando agora Estou fazendo uma mochila E eu estou torcendo para que dê para eu levar meu chimarrão E... Mas não sei se vai caber tudo Então eu estou entrando em desespero aqui Mas às 11h eu vou sair de casa Porque eu vou para o aeroporto E daí eu vou almoçar no aeroporto Entendeu? Eu vou almoçar lá com o meu pai Que ele vai me levar, na verdade E aí estarei indo para Londrina Eu estou bem perdida, gente Eu estou tipo assim Surtando dentro do quarto, sabe? Mas está dando tudo certo até agora Eu acho que eu já peguei a maioria das coisas que eu precisava Na verdade eu já peguei tudo que eu precisava Eu só preciso ver agora o que eu vou fazer com o chimarrão Acho que é isso Gente, eu cheguei no aeroporto Fiz o check-in E a gente veio comer aqui num buffet E eu estou bem apavorada com o preço Olha o meu prato Tá? Não está mega pesado, né? Esse prato Com uma água Deu 60 reais Eu sei que a gente está no aeroporto É tudo mais caro Mas eu não estava esperando por isso Mas tudo bem Agora o meu pai está descervindo A gente vai comer o almocinho E daí já está na hora de eu embarcar Gente, ignorem o barulho Eu estou no segundo avião E está bem montado aqui Ainda não decolamos Agora eu já estou indo direto para Londrina Eu não filmei muito para vocês Porque foi bem corrido, né? Coisa de aeroporto assim Depois do almoço E sempre tinha muita gente na minha volta Fiquei com vergonha Mas eu estou muito feliz Que eu fiz o meu chimarrão Na área de embarque agora Aqui em Guarulhos E eu vou voar com o chimarrão Eu nunca pensei que eu fosse fazer isso na minha frita Eu nem sabia que podia Mas olha Tudo graças a Camila Minha professora de balé Que me deu todas as dicas Do que é permitido Do que não é Depois eu explico para vocês, tá? Mas é bem tranquilo Foi só difícil conseguir água quente Difícil não Assim, tive que procurar, entendeu? Mas eu consegui de graça Então eu estou feliz também por isso Por essa conquista E já passei por uns perigos também Que já aprendi para as próximas vezes que eu for E já com o chimarrão Depois eu compartilho com vocês os meus aprendizados Mas acho que é isso Agora, daqui a pouquinho vai Vamos decolar Ai, finalmente cheguei, gente Estou no hotel já Acabei de fazer check-in aqui E, ai, eu estou cansada Mas eu estou feliz Que eu já cheguei O hotel que eu estou É, tipo, bem do ladinho do shopping De um lado tem um shopping E de um outro lado tem um circo Estou bem localizada E peguei um Uber Que legal O cara, ele, sei lá Foi me mostrando a cidade Enquanto a gente ia passando Assim, né Porque eu falei para ele Que eu não era daqui e tal E, ai, ele foi me falando Ah, esse é o bairro tal E aqui, a não sei o que Esse é o bairro tal E aqui, não sei o que Porque eu acho que o aeroporto ficava uns 20 minutos e pouco Do hotel que eu estou Que eu já não lembro o nome do hotel Mas tudo bem E eu vou mostrar o que eu corto para vocês Ó, peraí Ó, entra aqui Nesta porta Que está fechadinha Daí bota o cartãozinho Aí aqui já tem, tipo, uma aberturinha Para... Ah, eu tenho roupa para pendurar Já vou pendurar aqui Ó, o cofre Aqui tinha umas toalhas Aí aqui é o banheiro Tira Já lavei a mão ali Cheguei a primeira coisa que eu fiz Foi lavar a mão Mão de aeroporto, né Aqui é o box Enfim, banheiro, né Gostei Aqui é... Geralmente as iluminações de banheiro de hotel Aqui são muito ruins para se maquiar Mas essa daqui eu achei triboa, gente Olha Muito boa a iluminação desse banheiro Mas enfim Saindo do banheiro Daí temos o quarto Aqui estão as minhas coisinhas Ó Nem abri a mala ainda Para vocês terem noção Só joguei tudo aqui O meu chimarrão desmoronou Porque na hora que eu fui sair do avião A bomba fez assim, ó Ih, desmoronou tudo Mas tudo bem Porque eu não ia mais tomar Já é meio tarde, né Para tomar o chimarrão Aí aqui minhas coisas Tem TV Deixa eu vir mais de longe aqui Para vocês verem Ó A ilha janela Que dá para o lado da cidade Que eu não sei qual é Aí aqui o quarto É bem simplesinho Mas a cama eu achei ela gigante E é isso Agora eu estou deixando meu celular Cargar um pouco Porque eu estava sem bateria nenhuma E daqui um pouco eu vou sair Vamos abrir a janela Para ver como é que é Uh Tem árvores aqui Olha E daí ele está avenida Não sei para que Acho que para cá Para lá é o chão Nem dá para ver Porque tem uma árvore na frente, né Mas Aqui é a entrada do hotel Tem um carro passando ali Mas eu sei que desse hotel Dá para ir a pé para o shopping Por dentro até Eu acho Não sei Eles falaram alguma coisa assim Não sei Mas ó Deixa eu mostrar para vocês O look de hoje Eu nem mostrei, né Ó Esse é o meu look de aeroporto Eu fui com a minha camiseta Ballet for Boys Da Do Corte Shop Eu amo demais Eu amo demais essa camiseta Aí eu coloquei essa calça jeans Que eu tenho Que é da Shein Que ela é Confortável assim Para uma calça jeans Sabe Ela é furadinha Aí eu botei essa jaqueta jeans Gente, essa jaqueta jeans É a melhor coisa Que eu fiz no dia de hoje Foi escolher ela para usar Porque ela tem muitos bolsos gigantes A câmera Para você ter uma noção Eu não botei ela na minha bolsa Em momento algum Ela ficou sempre Nesse bolso interno Dessa minha jaqueta jeans Além de ter esses Dois bolsos gigantes Internos Que eu Num eu botei a câmera E no outro eu botei Tipo Tá até aqui ainda Eu acho Os papéis de passagem E coisa Aí tem ainda os bolsos de fora Esses aqui E ainda Ah não Esse aqui é falso Mas tem tanto bolso Que esse aqui Nem se faz necessário Esse aqui que é falso Então foi muito bom Ai Deixa eu contar para vocês O rolê do chimarrão Foi assim A Kami que me explicou Eu até postei lá no Stories do Insta Não dá para entrar Com a térmica Com água Nem a erva Fora do pacote O pacote de erva Tem que estar lacrado Então tem que fazer assim Tu leva todas as coisas Para montar o chimarrão No caso a cuia A bomba 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 é isso aqui Tá gente Tipo canudino Não entendo É um errado A cuia A bomba Eu peguei uma colherzinha Ai o pacote de erva Fechado Que eu comprei Daí antes de sair de casa Porque eu só tinha pacote De um quilo de erva em casa Daí eu Passei ali no mercadinho Que tinha ali perto Peguei um De 500 gramas A térmica vazia E daí eu botei tudo Na minha mateira E levei como bolsa Por causa disso Eu tive que despachar A minha mala de mão Porque só podia Levar dois Itens de bagagem Daí no caso Eu estava com a minha mochila Né Aqui Aquela bolsinha Estava dentro da mochila E isso aqui Contou como outro item Então Até foi melhor para mim Porque na conexão Eu não precisei ficar Andando com a mala de rodinha Além de todas essas coisas Mas aí despachei ali na hora Aí quando tu entra Para a área do embarque Ali tu já pode abrir tudo E fazer o teu chimarrão Entendeu No meu primeiro embarque Como eu tinha menos tempo Eu não montei o chimarrão ali Quando eu entrei no embarque De Porto Alegre Ainda para ir para São Paulo Eu fui sem chimarrão Só com a minha mateira mesmo E daí quando eu cheguei em Guarulhos Eu fui atrás da água Aí eu fui Lá fui eu atrás de uma água quente Parei num Quiosque Que o nome era Rei do mate Eu pensei Aqui eles não tem água quente Entendeu Aí a moça Me falou que era nove reais Água quente Então Ai caro Mas enfim né Vou fazer meu chimarrão Daí eu dei para ela a minha térmica Só que nove reais Era a garrafinha de 500ml de água Que ela ia abrir Colocar na minha térmica E ia esquentar para mim Daí eu falei Não peraí Daí eu vou ter que Tipo comprar umas três garrafas D'água para encher essa térmica Daí não valia a pena Aí ela me falou assim Ah se tu Consigui água para botar na minha térmica A gente esquenta água para ti Daí eu vou atrás de água Para encher minha térmica Porque nos aeroportos Tem bebedoura Essas coisas assim né Aí eu catei um ali Que tem um Um chuveirinho assim ó Que não é para a pessoa botar a boca Daí é para encher a garrafinha mesmo E daí eu enchi minha garrafa Voltei lá E daí eu consegui água quente de graça E daí eu montei meu chimarrão Ali na área de bairro Se vocês ficavam olhando assim Tipo o que essa pessoa está fazendo O que é aquilo Porque não estava mais no Rio Grande do Sul né Daí não é tão comum assim Mas enfim E daí eu entrei no elevador Com o chimarrão Claro que eu botei tudo na mateira Como vocês estão vendo Bonitinho Aí a única coisa Que eu cometi um erro É que Eu não trouxe um prendedor Agora para fechar A minha erva mate Porque eu tive que abrir ela né E eu não trouxe nem um prendedor Nem um potinho dela Fica aberta aqui Eu derramei um monte de erva dentro da mateira Também porque o meu chimarrão Se desmoronou Mas acho que tirando isso Eu arrasei Entendeu? Eu arrasei Passei a tarde tomando chimarrão No aeroporto E no avião Achei chique demais E é isso Agora eu vou dar uma descansadinha Um pouco Para dar um tempinho Do meu celular carregar E já vou sair para a jantada aí Aí eu mostro para vocês Vou levar vocês no No bolso da jaqueta Estou aqui no shopping E comei uma comida típica de Londrina Burger King Eu não sei se não fui eu Que não soube achar a prática de alimentação Ou se a prática de alimentação É essa daqui Que é bem pequenininha Aí eu fiquei no meio dentro de comer pizza Ou isso Eu achei a pizza muito cara Então fui no Burger King mesmo Que tem hambúrguer vegetariano Muito bom Vou comer agora Gente Que eu estou morrendo de fome Gente Terminei de comer Agora estou sobremesa Peguei uma casquinha recheada Estou voltando pelo hotel A passagem é pelo estacionamento É um pouco assustador da noite Porque Claro que é essa parte Que eu ainda estou Ainda tem movimento Mas aí chega uma parte ali Que é bem deserta Enfim eu vou lá Voltar para o hotel agora Comendo minha casquinha Gente do céu Socorro Cheguei aqui no hotel Vocês estão vendo isso? É o vento Eu estava aqui Revisando meu discurso Para amanhã Estou ansiosa Agora eu vou tomar banho E acho que eu já vou dormir Eu vou continuar esse vlog amanhã Porque acho que eu não gravei muito hoje Eu não sei Então eu vou fazer um vlog de dois dias Tá? Mas é isso gente Até daqui a pouco Bom dia galera Já é sábado Acabei de trocar de roupa Hoje acho que está um pouco mais friozinho Vocês viram como estava a ventania ontem da noite né Mas estou aqui no quarto do hotel Troquei de roupa Daqui a pouco eu vou descer para tomar chimarrão Eu vou tomar café da manhã E fazer o meu chimarrão E eu estou dando uma organizadinha aqui Eu não sei como é que funciona o serviço de quarto Daí eu já deixo tudo meio arrumado Caso ela venha aqui Enquanto eu estiver no café da manhã Não sei gente Só sei que eu estou indo para o café da manhã Tá? Então bora lá Então gente também café da manhã Agora acho que é nove e meia Nove e quarenta Por aí E eu vou Dar uma passadinha no shopping Que é aqui do lado né Eu vim aqui no quarto só para pegar minhas coisas Ó já estou com o chimarrão pronto E vou ali no shopping comprar escova de cabelo Que eu esqueci de trazer Eu estou com o cabelo todo embaraçado Não posso colar porque eu esqueci De trazer a escova de cabelo que eu odio Lencinho demaquilante Também esqueci Graças a Deus eu não passei maquiagem ontem Mas hoje eu vou passar E amanhã também E eu preciso poder tirar essa maquiagem Ai que burrice Mas tudo bem Vou fazer isso agora então Galera Consegui Fui no shopping Não encontrei De jeito nenhum Uma farmácia no shopping Que eu achei bem estranho Porque lá em Porto Alegre Tem farmácia em qualquer lugar que tu vá Tem no shopping Tem a cada esquina Tem uma ou duas ou três farmácias Ou mais E não encontrei farmácia no shopping Mas eu encontrei uma loja de cosméticos Que tinha daí o que eu precisava E eu comprei algumas coisinhas Vou compartilhar com vocês Bom primeiro Comprei uma escova de cabelo Finalmente Aproveitei para comprar uma escova boa né Não achei cara Foi R$33 Ela é aquelas escovas de desembaraçar Eu tenho uma desse estilo Que eu comprei na Shein Que eu tenho Só que ela é pequenininha sabe Aí eu comprei essa daqui Que ela é grande Só tinha ou nessa cor ou toda preta Daí eu escolhi pela colorida né Que ela é tipo Amarelo neon com azul Aí eu peguei umas lixas de unhas Porque eu já quebrei duas unhas Nessa viagem Eu não trouxe nenhuma lixa de unha Foi tipo dois pila Deixa eu ver R$3 E vem cinco lixas Seis lixas Sei lá Aí eu falei para vocês Que eu não tinha trazido Demaquilante né Aí eu aproveitei para comprar um produto Que eu nunca usei antes Que é Cleansing Oil Eu já vi muita gente falando Eu peguei esse aqui O da Francine Elk Porque era o mais barato que tinha Eu não lembro agora quanto foi Eu sei que eu não achei barato Mas dos Cleansing Oil Os disponíveis eram mais barato E era o que mais vinha com quantidade Esse aqui tem 110ml Todos os outros tinham 100ml E eram mais caros Tipo custavam mais R$50 E esse daqui acho que custava R$40 E alguma coisa R$49 R$47 Não sei Ou R$30 Ah não lembro Não tem o preço aqui E é muita coincidência Porque ontem mesmo Eu vi um TikTok dela Usando o próprio Cleansing Oil E daí eu fiquei Gente Aí eu peguei um sabonete de rosto também Peguei uma coisa diferente E eu sei que eu não tenho o preço aqui Mas eu sei que eu não achei tão caro Dos sabonetes de rosto Demaquilantes Era um dos mais baratos E é diferente Eu peguei esses aqui Que é aqueles que Viram mousse Sabe tipo tu faz assim E sai o mousse Eu até vou usar agora Pra lavar meu rosto Que eu lavei só com água da manhã É bálsamo de framboesa Remove resíduos da poluição E recupera o visto natural da pele Porque mesmo se eu comprasse Demaquilante de lencinho Que inclusive eu não achei Lá nessa loja que eu fui Eu só achei sabonete demaquilante mesmo Por isso que eu comprei esses dois De qualquer forma Eu ia ter que comprar o sabonete de rosto né Porque não adianta só Tu tirar com o lencinho demaquilante E depois ter que poder lavar o rosto com o sabonete Então eu comprei esses quatro itens Eu confesso que eu fiquei muito tentada A comprar mais coisa Eu pensei, ah eu vou comprar coisa pra fazer a unha Eu não vou fazer a unha Só que a minha ideia inicial Era comprar tipo só um esmalte colorido Aí eu me dei conta que pra fazer a unha Precisa da base Fortalecedora Ou enfim base Do esmalte colorido Do top coat Aí depois tem que ter a acetona E um palitinho pra poder limpar em volta Porque senão vai ficar horrorosa né Enfim Vou usar minha mousse agora aqui E já vou mostrar pra vocês Aí eu fiquei agora um tempinho Deitada na cama mesmo Fazendo uns posts hoje em dia do professor né Então Tava fazendo uns posts no meu Insta mesmo E agora já é 11h pouco Eu acho que já vou almoçar Vou almoçar cedo mesmo Pra não ter muita gente Ali na praça de alimentação do shopping Ai vou pegar minha escova de cabelo também E daí eu quero voltar pro hotel E ensaiar o meu discurso de hoje E já me arrumar Porque as três horas Eu tenho que estar lá no teatro Pra coisar tudo Vamos ver a primeira escova gente Ainda não escova é o cabelo né É da marca Proarte Vamos ver Dizia que era pra todos os tipos de cabelo Ah é bem o estilo que eu queria Ela faz um barulhão Mas ela não quebra o cabelo Eu achei boa É melhor do que aquela minha pequenininha Porque aquela minha é pequenininha Essa daqui é gigante pelo menos Aí eu consigo Sei lá Pegar mais cabelo Gente é muito bom Escova grande Passar assim ó Quando o cabelo já tá desembaraçado né E eu senti que ela não puxa tanto Quanto a escova normal Que eu tenho lá em casa Gente amei a escova Muito feliz com essa compra Olha que coisa não caiu o cabelo Aqui a gente disse que ela vem com uma pinça Pra limpar a escova Mas eu não tô vendo mais nada aqui nessa loja Acompanha pinça higienizadora De cerdas e almofadas Ai é na própria escova Gente eu nunca ia ver isso Como é que tira isso daqui Mas tá faltando um pedaço Ou é só isso mesmo Eu acho que é só isso mesmo Que daí tu faz assim ó E tira os fiozinhos Que demais Nossa Quando eu chego em casa Eu vou limpar as minhas outras escovas Porque por mais que a gente puxe o cabelo Assim ó Não sai tudo né Ai precisa meter o nevo assim Ai estou feliz Muito feliz E achei muito inteligente Que a pinça se encaixe aqui atrás E a gente não perde Mas eu vou lavar meu rosto com a espuma Que eu comprei também Vamos ver se essa daqui é boa também O cheirinho já é bom Eu tava ansiado pra ver o cheirinho Porque é É Framboesa E eu gosto de framboesa Vou umedecer meu rosto primeiro Ai eu vim dessa pia Que ela Ela impossa Muito Tô meio entupida sabe Uuuuh Fazia tempo que eu não usava um produto assim Eu tinha um antes Mas fazia tempo que eu não usava Ai achei bom hein Gostei Achei boa a sensação da pele Gente eu tô impressionada Como as pessoas andam arrumadas aqui Pelo menos no shopping Eu fiquei Gente não vi Uma pessoa de chinelo Sendo que tá aqui Calor aqui assim Daria pra estar de chinelo sabe Eu tava só de camiseta E a minha jaquetinha jeans E fiquei com bastante calor Em alguns momentos no shopping Claro que eu tava tomando chimarrão né Mas assim As pessoas andam Estilosas Eu não sei se as pessoas são mais estilosas Ou mais arrumadas Ou os dois Todo mundo maquiado Tipo as mulheres assim Pelo menos Os homens arrumados Cabelo arrumado Não sei se é a região Não sei se é toda Londrina É assim Mas eu achei as pessoas de Londrina Assim ó Eu me senti meio chinelona Sabe Eu tô de calça jeans O meu tênis branco Tá todo sujo E sei lá Tinha gente de salto No shopping Assim tipo normal Andando Fazendo compra normal Sabe E o shopping em si Eu achei ele bem chique também Agora eu vou lá almoçar Vou levar vocês junto comigo Dei talvez eu mostre um pouquinho Mas tipo Não vi uma pessoa descabelada Que nem eu Que estava sem escovar o cabelo Não vi uma pessoa Com uma roupa Uá Sabe Todo mundo assim estiloso Enfim Vamos lá almoçar agora E nem sei o que eu vou comer Porque eu não achei muitas opções lá Como eu falei pra vocês E não tô afim de comer Burger King de novo Mas Vamos ver o que vai ser possível Gente Esse shopping é muito maior Do que eu imaginava Hoje de manhã Eu achava que eu tinha andado Por todo o shopping Porque que parecia um labirinto Mas não Aí agora Eu fui seguindo as placas Porque tem tipo assim Praça de alimentação 1 E praça de alimentação 2 Eu achava que só tinha aquela Que foi a que eu jantei ontem Aí agora Eu dei muitas voltas Porque primeiro eu comecei a seguir As placas de praça de alimentação 2 E daí eu descobri Que a que eu fui ontem É a praça de alimentação 2 E daí eu comecei a seguir as placas De praça de alimentação 1 Aí eu passei por uma farmácia Que era o que eu tava procurando antes E não encontrei Provavelmente Não sei Nem entrei Pra não Me ficar triste Porque eu acho que as coisas na farmácia Devem ser mais baratas Do que naquela loja Que eu comprei as coisas Mas provavelmente Não teria aquela escova de cabelo específico Enfim Bom gente Já tô aqui pra me arrumar Prendi meu cabelo em 2 coquinhos Assim Até vou refazer esse aqui Porque ele tá caindo Porque eu não trouxe nada De babyliss Ou chapinha E meu cabelo tá bem sem forma Hoje Eu lavei ele ontem Antes de viajar Viajei até De cabelo úmido E ontem ele tava Muito bonito Mas eu não trouxe nada Pra lavar o cabelo aqui Porque eu vou ficar pouco Né Amanhã eu já vou embora Como eu tava com a mala apertada Como vocês viram Aí eu resolvi não trazer Mesmo assim Se eu lavasse o cabelo hoje Ele não sei Não ia fazer muita diferença Digamos assim Sabe Então eu tô fazendo assim Também não trouxe babyliss Por falta de espaço não Falta de espaço não Assim Acho que até caberia Mas eu achei que não era necessário Mas eu vou fazer uma make bem linda Agora Básica Sabe Mas bonita E com a pele bem feita Porque hoje vai ter fotos Além da formatura das meninas Vai ter uma sessão de fotos Antes do espetáculo Comigo Então Eu tenho que estar No mínimo Muito gata Pra sair bonita Em todas as fotos Ai E hoje Nasceu uma espinha Bem aqui Só pra mim Ajudar na minha missão Mas tudo certo Eu vou Fazer a maquiagem aqui Rapidinho Rapidinho não Não sei quanto tempo Vou demorar Agora é 1h40 da tarde Eu tenho que estar no teatro Às 3h Porque a formatura Acho que começa Às 3h30 Então eu tenho que chegar antes lá Pra ver, né O local Tudo Então eu vou me arrumar Bora lá Tcharam Estou pronta Resumindo fazer nenhum penteado Coloquei só a tiara que eu trouxe Graças a Deus Essa tiara eu trouxe ela de última hora Gente Mas ela é muito boa É Da Atelier Acho que ela já saiu de linha Mas eu uso ela pra tudo Vocês podem ver E coloquei meu look Um look monocromático All pink É um vestido que eu tenho aqui Ele tem manguinha bufante e tal Mas eu vou usar sempre com o blazer Acho que fica mais chique E um salto Uma sandália Eu só tenho duas sandálias Essa que é nude E uma que é bem parecida Que é preta E são os dois únicos saltos Que eu uso Só em ocasiões muito específicas E muito especiais Porque eu não sou muito fã de salto Eu acho lindo Usaria mais Porém é desconfortável A gente já passa tempo demais Na ponta, né? O que eu vou querer mais tempo ainda De salto? Mas enfim A make office bem básica Só um marronzinho Eu passei um pouquinho de blush Aqui pra ficar rosadinho Sabe? Pra ficar Fechar com o look Mas Aí batom nude Porque eu já tô Chamando muita atenção Eu acho assim Toda de rosa Os acessórios É os que eu já vim Eu vim com eles justamente Pra não esquecer Que é só um pingentinho Os brinquinhos de pérola Tô com uma pulseira aqui Uns anéisinhos desse lado E deu Agora eu vou ir, gente Agora é tipo 2h15 Eu já vou sair agora o que Eu não sei A distância que é daqui Não sei nada Então eu vou chamar o Uber E já estou a caminho Do teatro E eu tava morrendo de medo De esquecer do meu discurso Eu já coloquei ele na bolsa Imagina se eu chego lá E esqueço Do discurso Tipo Eu ensaiei bastante Mas eu não decorei, sabe? Eu não ia saber improvisar Quer dizer Não sei, mas enfim Ai, vamos lá agora Já cheguei aqui no teatro Tô com as meninas Dá um oi aí A Thaís e a Isa Eu tô seguindo a Thaís A Thaís que tá me fazendo tour aqui Né, Thaís? Eu cheguei perdida E ela me levou pra todo lugar Depois eu vou mostrar o teatro Ali pro pessoal Olha Ai, tá tudo encorado Deixa eu mostrar Dá um oizinho também Essa é a Ana Gente, olha que amor Entrada Tudo decoradinho De quebra-nozes Sim Gente, aqui atrás do palco Tem um monte de Coisa de cenário Tá tudo escuro agora Mas eu vou mostrar a Lili Dá pra ver a plateia Ó, seguindo a Thaís Ai, aqui a plateia, olha Bem lindo esse teatro Emily e Shizui Dá um oizinho aqui Oi Gente, a Emily vai ser a Clara Hoje do setaco Oi Eu vou assistir daí Eu vou filmar, viu? Tanto faz bem bonita E a Thaís tá aqui Thaís tá sendo seguida por mim Eu não sei o que fazer Deu um atraso da Thaís Tá cuidando de mim Tá que nem babá, né Thaís É Tá sendo legal Tá tudo certo Tá sendo legal Tá me comportando Vábi 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto